Olá gente, mais um Papo de Cobra e no vídeo dessa semana eu vou responder uma pergunta que me mandaram por e-mail e se você tem alguma pergunta também pode mandar para o papodecobra.com Então a pergunta que me fizeram essa semana foi Cláudio, quantas espécies de cascavel tem no mundo? Esse vídeo vai responder essa pergunta Então sem perda de tempo, vamos entrar com a nossa vinheta Está começando mais um Papo de Cobra Essa coisa de identificação de serpentes é muito interessante Para um leigo normalmente é difícil distinguir uma espécie de serpente Só que isso não vale para cascavel Embora muitas espécies de cobra sejam muito parecidas Cascavel tem um detalhe que é muito fácil de você reconhecer Toda cascavel tem chocalho na ponta da cauda Se tem chocalho, é uma cascavel Se não tem, não é Mas o nome cascavel é um nome vulgar, um nome geral Que a gente encontra por serpentes que tem chocalho Por toda a América Então a gente vai falar nesse vídeo um pouco sobre as espécies de cascavel Como eu falei, as cascaveis ocorrem por toda a América Ela ocorre desde o sul do Canadá até o norte da Argentina São cerca de 40 espécies de cascavel por toda a América Só que esse número 47 você pode encontrar uma certa variação na literatura Por quê? Porque cada dia que passa está se descrevendo mais uma espécie de cascavel Então esse número, dependendo de quanto você está vendo esse vídeo Pode já não estar mais 47 Pode ser até um pouquinho mais Mas está em torno de 47 Vamos ficar com esse número Mas entendam que não é um número padrão Não é um número rígido Esse número pode sofrer alguma alteração Agora, o que vocês precisam saber É que existem dois gêneros de cascavel A que a gente está mais habituada Porque é o gênero que ocorre aqui no Brasil É o gênero crótalus Mas existe um segundo gênero É o gênero cistrurus Eu quero falar um pouquinho nesse vídeo Sobre a evolução das cascaveis E falar um pouco sobre alguma dessas espécies Claro que são muitas espécies Eu não vou poder falar de todas Mas eu vou tentar dar uma ideia geral para vocês Como é que varia essas espécies de cascavel em toda a América A evolução da cascavel é muito interessante Acredita-se que elas tenham surgido no México Entre 20 a 30 milhões de anos atrás E tem se espalhado tanto para o norte Quanto para o sul do continente americano Elas habitam diversos ambientes Desde os secos e pedregosos Até bosques, nos vales, nas montanhas e também ilhas Algumas, como a cascavel da cauda negra Que é da espécie crótalus molossus Possuem uma vasta distribuição E elas ocupam quase todo o território mexicano Outras, como a crótalus catalinensis Ela habita apenas uma pequena ilha No Golfo da Califórnia, nos Estados Unidos A ilha de Santa Catalina Daí vem o nome, né? Crótalus catalinensis vive na ilha de Santa Catalina Normalmente as cascaveis se alimentam de roedores Mas não só Também de aves, de anfíbios E algumas espécies têm uma alimentação muito característica Por exemplo, a cascavel das rochas Olha ela aí A crótalus lepidos Elas, quando são jovens Elas se alimentam basicamente, sabe de quê? Elas se alimentam de lacraias Mas o que dá fama a cascavel é o chocalho, não é verdade? Eu tenho até um vídeo feito com o Iberê Do Manual do Mundo Falando sobre o que tem dentro do chocalho da cascavel Então se você não viu, vou deixar o link aqui Assiste lá o nosso vídeo Lá eu falando com o Iberê Lá no Manual do Mundo Mas pra que serve o chocalho? As cascaveis usam o som do chocalho Pra alertar os seus predadores Mas o interessante é Quando elas vão caçar Elas evitam produzir som Pra obviamente não afugentar a presa Não afugentar o seu alimento Algumas espécies de cascavel Quando jovens Fazem uma tática melhor ainda Elas utilizam o colorido da cauda Pra atrair as presas Duas espécies basicamente fazem isso Crótalus lepidos E Crótalus wylard Elas possuem a ponta da cauda Amarela ou meio alaranjada Pois tanto a cor da cauda Quanto os movimentos bem lentos Fazem com que as lagartixas Pensem que se trate de um inseto E aí quando a lagartixa vai pegar O que ela pensa que é um inseto Ela é capturada pela cascavel Ao longo de um ano As cascaveis possuem dois ciclos de vida Uma fase ativa E uma fase inativa Nos meses da fase ativa Ela se alimenta Procura um parceiro pra se acasalar Mas na fase inativa Devido aos extremos de temperatura Tanto pra muito frio Ou muito calor As cascaveis tem outro comportamento Elas podem fazer brumação no inverno Ou estivação no verão Principalmente quando as temperaturas Passam de 40 graus no verão Essas fases que a cascavel passa Tanto ativa quanto inativa Elas podem variar De acordo com a altitude E também com a latitude Vamos dar alguns exemplos pra isso aí Crótalos oréganos Clótaros virides E clótaros horridos Aquelas que vivem no Canadá E no norte dos Estados Unidos Onde os invernos são longos E muito gelados Elas podem fazer brumação Por até sete meses, gente Ou seja, resta só cinco meses no ano Pra ela ter atividade Por outro lado As espécies de cascavel Que vivem na região equatorial Onde é mais quente Possuem um período de atividade Bem maior Vamos ver outro exemplo Cascavel que vive no México Elas apresentam sua maior atividade No período de chuvas no verão Quando o clima é mais favorável E existe mais recurso disponível pra ela Agora, nos dias de sol muito forte E extremo calor As cascaveis se mantêm escondidas em abrigos Principalmente toca de mamífero E cupinzeiro Na verdade, elas poderiam até morrer Se elas ficassem expostas a uma temperatura muito elevada Então, elas acabam se protegendo Então, por essa razão E também pra evitar predadores Nas regiões mais quentes O período de atividade das cascaveis Ocorre normalmente Ou ao entardecer Ou então durante a noite Então, se a temperatura está muito elevada Elas passam a ter hábito mais noturno do que diurno Mas então, como eu falei São muitas espécies de cascavel Não dá pra eu falar de todas elas aqui Senão o vídeo ficaria muito longo Deixa eu falar alguma delas pra vocês Pra servir de exemplo Algumas eu não vou falar E eu faço depois um vídeo específico Das mais importantes Tá combinado? Vamos falar da maior cascavel dos Estados Unidos? Como curiosidade, vale a pena Tá ela aí Crótalus adamanteus O nome da espécie Vem do grego adamante Que significa Aquele que é invencível Se você gosta de história em quadrinho Você vai fazer uma associação ao adamantium Lembra dele? Adamantium é uma liga metálica Totalmente fictícia, é claro E é um metal raro Quase indestrutível Com o qual o esqueleto do Wolverine é revestido Você lembra bem? Então a maior cascavel dos Estados Unidos Tem esse nome A partir daí Do grego adamantium Ou seja, é a cascavel invencível Ela pode alcançar 2 metros e meio de comprimento E ela vive na costa leste dos Estados Unidos Ela é vivípara E pode ter de 7 a 29 filhotes por niada Outra cascavel Crótalus armstrong É essa aí É uma cascavel que ocorre somente no México E o seu nome foi dado em homenagem ao professor Barry Armstrong Que foi um herpetólogo muito renomado No sul dos Estados Unidos e no México A gente tem outra espécie de cascavel É a Crótalus atrox Atrox vem do latim cruel É a cascavel cruel Ela vive desde o deserto até áreas rochosas E áreas cultivadas também pelo plantio do homem Ela mede em torno de 1 metro e meio E ela é responsável por um grande número de acidentes Tá, e como é que eu reconheço quando é uma Crótalus atrox? Bem fácil Ela tem um colorido de faixas pretas e brancas Antes do chocalho E a ninhada dela Tem uma ninhada relativamente grande Ela pode ter de 6 a 19 filhotes Já viu cascavel de chifre? Pois é, também tem É a Crótalus serastis Que vive no sudoeste dos Estados Unidos E no noroeste do México O nome serastis também se explica Ela vem da palavra grega kerata Que significa chifres Então cascavel de chifres Ela mede de 50 a 80 centímetros de comprimento É vivípara, né? Como vocês sabem E ela tem de 5 a 18 filhotes Vamos falar de outra espécie A cascavel de madeira Crótalus horridos Horridos vocês já devem ter imaginado a origem da palavra Vem aquela que causa horror Os nomes são pra assustar, né? Vocês estão vendo que muitos nomes Estão relacionados ao perigo de uma cascavel A cascavel da madeira É a segunda maior cobra venenosa do Texas E a terceira maior cobra venenosa dos Estados Unidos Elas são encontradas em matas Em áreas rochosas, no leste dos Estados Unidos Basicamente no Texas As cascaveis de madeira, quando adultas Atingem um comprimento de 90 centímetros até 1 metro E pesam normalmente menos de 1 quilo Ela tem um corpo amarelado Às vezes amarelado claro Pode ser cinza Pode ser esverdeado Branco Com uma tira de cor tipo ferrugem Ao longo do comprimento do dorso Daí vem o nome cascavel da madeira Porque lembra uma tira de madeira Suas linhadas também podem chegar de 5 a 20 filhotes O interessante é que a cascavel da madeira É uma espécie protegida, gente Hoje, todos os Estados habitados por cascavel da madeira Têm leis que protegem essa espécie E isso a gente está incluindo o Texas também No Texas, por exemplo É listado como uma espécie ameaçada E o que significa isso? Significa que nesses Estados A cascavel da madeira não pode ser capturada Não pode ser criada como pet Você sabe que nos Estados Unidos Muitos animais peçonhentos podem ser criados como pet Cascavel da madeira, por estar muito em risco de extinção Ela é bem protegida Ela não pode ser criada como pet Vamos falar de outra cascavel agora Crótolus puscilus Crótolus puscilus ocorre apenas no México Puscilus vem do latim Que significa pequeno Significa que é uma cascavel de tamanho pequeno Já que a gente está falando do México No sul do México, chegando também até a Costa Rica Eu tenho outra espécie de cascavel Crótolus simus Simus vem do latim Que significa nari chato Os machos são maiores que as fêmeas Porque os machos podem chegar até 1,80m Enquanto as fêmeas não passam de 1,60m Só que a aninhada normalmente é grande Pode ter até 35 filhotes Essa outra espécie Crótolus duriços Essa a gente conhece bem Porque é a espécie que ocorre no Brasil E ela ocorre em praticamente todos os estados do Brasil Hoje, naturalmente, a gente só tem duas espécies Que a gente não tem o registro natural dela Que é o estado do Acre E o estado do Espírito Santo Embora muita gente questione isso Principalmente no Espírito Santo Tem gente que diz que Na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais Já encontrou Comprovadamente isso ainda não existe A gente tem atualizado isso Mas não duvido não Daqui a pouco vai aparecer no Espírito Santo também Porque essa espécie está em expansão No estado do Rio de Janeiro também Ela ocorria só no sul do estado Agora ela está tomando conta do Vale do Paraíba Está subindo Está chegando até na região serrana do Rio de Janeiro Mas Crótolus duriços não ocorre só no Brasil Na América do Sul ela ocorre desde a Venezuela Até a Argentina Como eu falei É a única espécie de cascavel que a gente tem no Brasil E ela mede de um metro até um metro e oitenta Podendo ter de dois a vinte filhotes por neada Bem, mas eu falei no início do vídeo Que são dois gêneros de cascavel Gênero Crótolus e o gênero Cistrurus E até agora eu só falei do gênero Crótolus Vou falar agora do gênero Cistrurus Existem apenas duas espécies de Cistrurus Cistrurus catenatus e Cistrurus milhares Vamos começar com a Cistrurus catenatus Cistrurus catenatus é uma cascavel que vive em pântanos Ou seja, é uma espécie bem ligada à água Normalmente viperídeos não são ligados a ambientes aquáticos Cês sabem, né? Nos Estados Unidos, além dessa cascavel Cistrurus catenatus Apenas a boca de algodão, a Cottonmouth Que é a Quistrondon psívorus Tem uma ligação com o ambiente aquático Boca de algodão eu também já fiz um vídeo sobre ela aqui no canal Vou também deixar o link aqui Para vocês poderem ver o vídeo completo da boca de algodão Essa cascavel, o Cistrurus catenatus Ela é encontrada desde a região dos grandes lagos Lá no Canadá E ocorre até o norte do México São registrados muitos acidentes com elas Mas mortes são extremamente raras Diferente da outra espécie de Cistrurus Que é a Cistrurus milhares Que é a Cascavel pigmeu Onde muitos acidentes com mortes já foram registrados E Cascavel pigmeu você já imagina o porquê Tamanho bem reduzido Que prova que não é obrigatoriamente Porque a cobra é muito grande Que causa muito acidente A pigmeu causa mais acidente Do que a catenatus E é bem menor Bem gente Deu para dar uma ideia para vocês O que eram as Cascaveis da América Como eu falei Algumas tem vídeos próprios para isso Mas acho que deu para dar uma ideia geral E respondi a pergunta Que foi mandada aqui para o nosso e-mail Então a gente queria agradecer novamente A presença de vocês aqui E semana que vem a gente vai voltar Para ter mais um Papo de Cobra Valeu, obrigado Música 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 Legenda Adriana Zanotto